Alô amigos do Rede Esportiva, eu volto para falar do bom momento do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser uma surpresa, principalmente pelo início e pela perspectiva do Brasil dentro da competição desta temporada. Não teve muitas contratações em relação ao Campeonato Gaúcho, que teve uma campanha bastante ruim e iniciou com quatro derrotas. Mas depois da primeira vitória com muito esforço diante do América, foram dois bons jogos. Um contra o Guarani fora de casa foi excelente e em casa voltou a ser o Brasil que demonstra a força do estádio Bento Freitas. O Brasil de imposição. Não criou tanto, não foi tão envolvente como no jogo contra o Guarani. Mas é uma equipe já muito mais confiante. E sendo mais confiante, não importa tanto aqueles jogadores que são os escolhidos para iniciar a partida. Não tem o branquinho, mas tem alternativas que são importantes. Eu ainda insisto, sou teimoso em relação ao Bruno Paulo jogar pelo lado. Acho que ali ele rende muito mais. Mesmo quando está centralizado, as principais jogadas saem quando ele não está mais centralizado, não está entre os zagueiros. Quando ele vai para a vitória pessoal, para o drible, pelo lado. E aí o Grampola seria a melhor opção na frente. Se encerrar com 12 pontos, será excelente. O Brasil ficará próximo da zona de classificação de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Que não é o principal objetivo. Mas, se aproximando e ficando na parte mais alta da tabela, vai se aproximando também do principal objetivo, que é permanecer na Série B. Associado a isso, precisa seguir trabalhando forte nos bastidores, para seguir arrecadando, para ajustar as contas e seguir construindo o estádio. Agora, quem está devendo é o torcedor chavante. E eu não estou falando para aquele que está indo no estádio, para aquele que vai em incentivo. Eu estou falando para aquele que está mais acomodado, que fica acompanhando pela televisão e fazendo algumas críticas, ou até mesmo elogios, apenas nas redes sociais. É preciso estar no Bento Freitas. A direção não tem medido esforço para que o torcedor volte a lotar o estádio Bento Freitas, ser associado, ou então comprar o ingresso que está mais acessível. Esse sim, precisa fazer a sua parte. Já são três vitórias e pode perfeitamente chegar à quarta, precisando da presença do seu torcedor. Então, torcedor do Brasil, lugar de chavante, é na Baixada!